Olá, minhas queridas mães que oram pelos filhos, a paz de Jesus e o amor de Maria para vocês, para o coração de cada uma, cada um que ouvir essa novena, vai perceber que essa misericórdia de Deus, ela é infinita e nós podemos contar com ela, verdadeiramente, e é para ela que nós dirigimos nossas orações, porque Ele está conosco, que Deus abençoe agora você, tua vida, os teus pensamentos, as tuas intenções, e esse quinto dia da novena que seja abençoado, ungido pelo próprio Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E para começarmos essa meditação, nessa unção do Espírito Santo, eu vou ler para vocês um trecho, que é muito profundo, em Lucas 7, diz assim, um fariseu convidou Jesus para vir comer com ele, Jesus entrou em sua casa e se pôs à mesa. Uma mulher que era pecadora na cidade, quando soube que ele estava à mesa da casa daquele fariseu, trouxe um vaso feito de alabastro, cheio de perfume. Ela se pôs atrás de Jesus, junto aos pés, chorando. Começou a banhar-lhe os pés com as suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Beijava os pés e ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus ficou pensando, se este homem fosse profeta, saberia quem é, qual é a espécie de mulher, é esta que o toca, que ela é uma pecadora. Naquela palavra, pecadora, significa uma prostituta, na realidade. Mas Jesus, depois ele, eu não vou ler até o final, mas depois você lê, do 36, versículo 36 ao 50, tá? Essa história maravilhosa, é a tua história, você é mulher. Não é mulher prostituta, mas a mulher pecadora, a mulher fraca, a mulher forte, a mulher cheia de Deus, a mulher vazia de Deus, né? Eu não sei que mulheres habitam em vocês, né? As mulheres lindas que Deus criou. Mas uma coisa eu tenho certeza, São Lucas, evangelista, né? Nos conta também de uma pessoa que ela é julgada, ela é condenada com olhares, com pensamentos e palavras. Nessa história, Lucas fala de um estilo muito próprio, né? É bonito porque Jesus está aí na casa de um fariseu, um homem que convida ele, só para ver ou mostrar para os seus amigos, eu não sei qual é a intenção do fariseu, mas aí acontece uma surpresa, uma pecadora conhecida da cidade inteira, ela entra e se coloca aos pés de Jesus e com suas lágrimas, ela derrama, ela lava os seus pés, enxuga com seus cabelos, ela solta os cabelos, né? Enxuga, quebra o vaso de alabastro e com esse perfume, eu abro esse vaso de alabastro e com esse perfume unge os pés, que é algo inédito. É uma cena, se eu pudesse falar para vocês, naquela época, é uma cena até meio sensual. Por quê? Sem querer difamar nada. Aos olhos daqueles homens perversos, era sensual. Porque naquela época, apenas a esposa ou a filha poderiam girar os pés de um homem. E o ato de você soltar o cabelo naquela época, era um ato muito sensual. Enquanto ela age desse modo, escandaloso aos olhos daqueles convidados, Jesus interpreta seu comportamento de um jeito totalmente diferente. Jesus vê suas lágrimas. Olha só. Jesus não vê a sujeira do coração dos homens. Ele vê o amor, a misericórdia, a pureza. Jesus vê o sofrimento dessa mulher que chora. O anseio que ela tem no coração por encontrar esse amor verdadeiro. É bonito porque Jesus toma a iniciativa. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai tomar sempre as iniciativas na tua vida. Você que é mãe, você que é mulher, você que quer engravidar, você que quer ter filhos, não tem filhos ainda, você que tem filhos e não sabe como lidar com eles, você que está vivendo momentos dramáticos na tua vida, esse Deus do impossível vai te dizer hoje, Ele vai tomar a tua frente e vai dizer, Ele vai questionar muitas condutas na tua vida. Quando você olhar a tua... Por que nós fazemos a árvore genealógica? Porque justamente Jesus quer nos mostrar o que está gritando dentro de nós, o que está nos ferindo, o que está destoando dessa vida nova, dessa experiência nova, desse mundo novo que Deus quer. Jesus repreende a conduta daqueles homens e defende a ação da mulher, daquela mulher, o qual Ele reconhece que o que ela faz é uma expressão de amor puro. Esse amor é um sinal de que muito lhe foi perdoado. É bonito isso, porque quem tem muito pecado e reconhece, recebe muito perdão. Olha que ensinamento Jesus nos fala. Jesus perdoa aquela mulher. Jesus não se prende às ias dos homens, aos julgamentos, às limitações. Eu podia dizer hoje, a meditação de hoje, eu quero ensinar vocês essa parte da oração, porque aqui Jesus está nos ensinando a orar. É que vocês, não sei se vocês repararam, isso é uma lexo divina perfeita. Porque Jesus quer nos mostrar aos olhos dos homens, às vezes, aquele ato é mal interpretado. Às vezes, você é tida como pecadora, como longe da igreja, você não se encontrou nunca na igreja, você mal frequentava a igreja, ou mal frequenta a igreja. E as pessoas que mal frequentam a igreja, as pessoas da igreja, julgam elas como pecadores. É um julgamento errado. Tem pessoas fora da igreja muito mais santas do que pessoas dentro da igreja. E tem as duas coisas, tem gente dentro da igreja muito mais santa do que gente fora da igreja. Então, quando a gente volta o olhar para Jesus, a gente pensa em São João, eu penso muito em São João da Cruz, nas noites escuras, porque a nossa vida é cheia de noites escuras. Você deve estar passando, talvez, por uma hoje, ou não? E aqui, quando a gente se encontra com Jesus, eu acho lindo essa parte de Jesus, por que ele mostrou essa passagem hoje? Porque ele quer que você saia da ilusão para a verdade, para a realidade. Jesus não quer que você se prenda à ilusão. Esse mundo é ilusório. Você vai sair da ilusão para a realidade, para a realidade espiritual, da ilusão do mundo, da carne para a realidade, da vida eterna. Muitas pessoas não conseguem enxergar essa vida eterna. Não tem intimidade com Deus. Até pessoas dentro da igreja. Então, todo mundo está buscando a mesma coisa. Mas por que a gente acaba, às vezes, se enganando? Porque nós estamos vivendo na ilusão. Jesus ensina uma coisa tão real aqui, tão verdadeira, que não é, que não são os ditos santinhos escolhidos, que são os que encontram misericórdia, Jesus. Você vê uma mulher prostituta, pecadora, que lava os seus pés com suas lágrimas. Ela não diz uma palavra. Ela, a oração dessa mulher é a mais pura das orações. Eu digo para vocês que esse silêncio que eu estou tentando explicar para vocês, ele é mais poderoso do que qualquer oração que você faça. O silêncio das tuas lágrimas. Olha que lindo, essa mulher aprendeu a orar com as lágrimas. Ela simplesmente chora aos pés de Jesus. Por que você não faz essa experiência? Olha, aqui Deus está nos ensinando várias coisas. Os sentidos da alma que estão fechados. Imagina aquele cheiro daquele perfume nardo puro, né? Quando ela quebra o vaso de alabastro, ou ela abre. Existe uma sensação real ali. Já não é mais ilusão. Esse cheiro se espalha pela casa. Os convidados sentem a fragança daquele cheiro. Talvez ela usava esse perfume para seduzir os homens. Mas era o perfume mais precioso que ela tinha. Era o bem mais precioso que ela tinha. Olha, essa mulher entrega tudo ali para Jesus, aos pés de Jesus. Ela chora, ela unge Jesus. Como o ser mais digno, o mais precioso como o ser mais caro para ela. É isso que está faltando na nossa oração, na tua oração de mãe pelo filho ou de mãe pela família ou por você mesma. Que a pessoa mais cara da tua vida seja Jesus. Que você entenda que entrar na oração é o tempo mais propício, mais fecundo e mais bem gasto e mais bem gasto da tua vida. Chorar diante de Jesus vale mais do que mil palavras. Silenciar diante dele para ouvi-lo, para admirá-lo, adorá-lo. Cabem mais do que mil orações formais. Essa oração da alma do teu coração tem que sair. Deus precisa encontrar espaço em você. Eu acho bonito isso. Nós temos que sair da mentira para a verdade, da ilusão para a realidade. Olha, no que consiste? Vamos falar uma coisa mais clara ainda. Eu gosto de coisa clara. O que consiste a mentira? Né? A mentira que você seja uma pessoa que deve lutar. O que o mundo fala para a gente? Ah, você vai conquistar com tua meritocracia, com teus méritos, ou com tua beleza, você vai conseguir tudo. É que nem hoje em dia falam, você tem que se apoderar do teu eu e o teu eu pode. O homem pode pelo homem, o homem tem poder, o homem vai cuidar de si, vai proteger-se, o homem cuida do seu futuro, a tecnologia vai fazer isso. Tudo isso nós estamos vivendo hoje em dia. É ou não é? Até as pessoas falam com tanta propriedade sobre o medo, sobre tanto, querem resolver tudo assim, no estalar de dedos, querem resolver problemas emocionais profundos, com técnicas, com soluções imediatistas. E Jesus vai te dizer assim, peraí, ontem a gente falou do medo, ele vai falar assim, não, isso tudo é uma ilusão, porque o homem sem Deus não pode nada. A verdade, a realidade é exatamente o contrário daquilo que o mundo está gritando. Você não é quem você pensou que você fosse, você não é criado a imagem dos teus pais, você não é projeção dos fracassos ou dos sonhos dos teus pais. Tem muitas famílias, muitas mulheres que elas crescem e tem que se tornar aquele modelo que a família desejou e sonhou para ela. E se ela não atinge aquelas expectativas, ela se torna uma pessoa depressiva, uma pessoa fracassada, se sente fracassada. Quantas pessoas eu vejo que estão quebradas porque os pais tinham uma expectativa deles naquela criança. Cuidado vocês com os filhos de vocês, o teu filho não é quem você pensou que você fosse ou quem você queria que ele fosse. O teu filho é teu filho e basta. Ele é imagem, você é imagem e semelhança do filho de Deus, do próprio Deus. Você é vida divina, grava isso, você é vida primeiro e depois a divina. Você está relacionada com Deus, muito mais do que você pensava. Você é uma mulher mística, você não é uma mulher natural. 99% do teu ser é místico, é sobrenatural. 0, alguma coisa, 1% é carne. Por quê? Porque você é exatamente idêntica a Deus. Grava isso no teu caderno hoje. Eu sou idêntico a Deus. São João da Cruz chega a falar que nós somos Deus. Olha que bonito. Porque Deus está dentro de nós. Ele nos criou assim. Há uma diferença entre Deus e o homem. O homem não é todo divindade. Você não é toda divindade. A tua participação na essência de Deus permanece sempre limitada pela carne e pelo pecado. Interessante, né? Aquele galho da árvore não é a árvore toda. Mas a mesma vida que corre pela árvore corre no galho. a videira e os ramos lá em João 15 que Jesus fala sem mim nada podeis fazer. Lá em João 15 ele fala assim onze vezes permanecer em mim. Ele dá o segredo permanece em mim. Permanece na verdade. Eu acho bonito por quê? Porque a ideia dessa divindade desse ser místico que mora em você quem você é é te dar saudade de Deus. É o presente mais profundo que Deus te deu. é uma força oculta que te dá realmente a clareza a visão da verdade. Nós imaginamos sempre nós o homem vocês mulheres meninas de Deus vocês vão ter a tentação de sempre olhar o mundo com os sentidos de vocês. Ah, eu sinto que aqui tem isso eu sinto aquilo outro os nossos sentidos ainda estão feridos e não é a realidade completa. Eles podem ser parte da realidade mas eles não são a realidade completa. Então, como a gente vai rezar? A clareza de hoje é essa. Você, dentro de você você tem acesso a Deus. Quando a gente começou a falar ontem sobre os silêncios eu ainda não expliquei direito isso porque eu já expliquei em outra novena. Mas é muito importante você veja isso. Os movimentos da tua alma são muito perfeitos são muito profundos. a gente tem que começar a se deixar divinizar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar em todas as áreas da tua vida. E como se faz isso? Você vai aprimorar-se no seguinte organizar tua vida de oração. Primeira coisa não tem horários aleatórios ah, eu rezo quando der no meu dia. Não. Defina teus tempos com Deus. você tem que ter algum momento de você levar-se a sério. Porque já basta as pessoas não te levarem a sério. Já basta teu marido ou teus filhos ou teu inimigo você tem que se levar a sério. Os outros não tem que te dar valor você tem que se dar valor porque você tem valor. Aqui tem uma coisa linda Jesus quer nos ensinar uma coisa mais linda na oração. é preciso esse lá em Coríntios fala que esse tesouro está em vaso de barro que é fragilzinho esse vaso esse vaso de alabastro contém uma fragrância lindíssima que é tua alma mas para orar você precisa organizar tua vida de oração ter um tempo com Deus e não se permita perder esse tempo esse tempo vai ser bom não só pra você vai ser bom pros teus filhos pra tua família e quando você define o tempo você diz assim Senhor tem vários atos exteriores que precisam acontecer jogar água benta você precisa tem três formas de orar você tem momentos na tua oração antes de você entrar nos silêncios é muito bom você se humilhar também diante de Deus nós estamos muito cheios de nós muito pecadores eu faço três movimentos exteriores às vezes eu me ajoelho quando eu quero pedir uma coisa uma penitência um perdão a Deus eu quero te adorar eu quero me prostrar diante de ti e abaixar minha cabeça o ato de você baixar tua cabeça você reconhece que ele é Deus ou seja você está orando com teu gesto você não precisa falar nada pra ele o gesto de você abaixar a cabeça está falando que ele é Deus ele é o senhor da tua vida o gesto de você botar a mão sobre teu rosto significa que você não quer se distrair com nada que você aceita sua presença ali que você quer ficar só com ele olha só botar o rosto a mão no rosto significa que você quer ficar só com ele você não quer mais olhar essa ilusão ilusão do mundo da carne você quer olhar pra ele você quer conhecê-lo o gesto de você abraçar o teu peito quer dizer que você o ama e você ao mesmo tempo se ama e quer ser curada quer ser curada de tudo olha os gestos esterios são lindos são muito profundos o gesto de você se deitar no chão em forma de uma cruz você abre tuas mãos assim bem abertas e bota tua cabeça no chão as vezes eu faço isso tem que estar sozinha você fazendo teu quarto sozinho isso daí ali é uma sensação de abandono experimento fazer essa oração você você se abandonar e silenciar em forma de cruz e dizer assim senhor eu aceito a tua cruz eu aceito senhor tudo que tu tens pra mim é o ato de reconhecê-lo como Deus e senhor de toda a nossa vida todo o nosso ser se você não quer experimentar esses atos exteriores a tua alma as vezes não vai experimentar a verdadeira presença de Deus tem uma terceira posição que você vai ficar em pé e você vai abrir teus braços e começar a cantar ou em línguas ou cantar qualquer música você fala assim eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso senhor aí você começa a dançar você começa a mexer teu corpo e começa a louvar como Davi fazia são atos exteriores profundíssimos maravilhosos místicos experimente começar a dançar para Deus experimentar eu as vezes oro em línguas e o corpo nosso em pé começa a dançar para ele e fica linda essa oração porque o Espírito Santo parece que quando a gente abre os braços e mexe o corpo o Espírito Santo toma conta da gente a gente dá mais liberdade ao Espírito então ele começa a se manifestar mais forte em nós é tão bonito isso tão forte isso eu tenho que ensinar a passar essas experiências para vocês porque são o ato de orar é um ato que envolve todo o teu dia a dia o ato de você tomar banho eu já falei isso outro dia quando você lava o teu corpo você imagina Jesus está lavando todas as tuas imundícias pecadinhos e pecadões o ato de você se vestir é como uma vida nova você está botando desvestindo-se dessa ilusão desse homem velho dessa mulher velha inclusive uma das coisas que ninguém explica é uma das coisas que a gente vai descobrindo devagar o que que significa quando Jesus fala assim ah vai morrer é preciso morrer para viver o grão de trigo precisa morrer para viver o grão então as pessoas entendem assim bom eu vou morrer para mim mesmo é você vai morrer para você mesmo mas o que que significa morrer para você mesmo vamos se a gente fosse detalhar isso né a gente começa a perceber que esses atos exteriores te levam a uma renúncia mas uma renúncia não é do teu eu as pessoas enganam-se com isso mas do falso eu a falsa mulher que habita em você precisa morrer então quando Jesus fala que a gente isso está na bíblia quando que tem que morrer quem tem que morrer é o falso eu é o teu falso eu essa ilusão porque o verdadeiro teu eu ele é imagem e semelhança de Deus ele não pode morrer quem vai morrer é o falso eu cheio de enganação cheio de mentira igual essas pessoas aqui que estavam julgando aquela mulher condenando você entendeu esse teu falso eu ele te condena ele te acusa ele mente ele se distrai com facilidade ele não aguenta ele não quer rezar ele é intolerante ele tem muita muita apatia para as coisas de Deus muito cinismo é cínico então esse teu falso eu está ferido está corrompido e ele precisa morrer essa é a grande verdade da oração então quando você faz esses atos exteriores você começa a entrar em outro nível de oração aí você se pode sentar depois e adorar a Deus começar a adorá-lo essa oração que eu estou falando agora todo esse tipo de oração que eu estou falando aqui na novena eu não estou falando de orações formais tipo terços ou novenas no terço ou na novena você pode fazer ajoelhada você pode rezar sozinha você pode isso se chama oração pessoal mística tá ou oração mística é quando você vai simplesmente celebrar aquele momento na presença de Deus ali você vai poder fazer tudo momentos de perdão momentos de louvor momentos de entrega momentos de intercessão tudo antes dos silêncios a última coisa que você faz nessa oração é o silêncio você pode fazer tudo interceder pedir chorar louvar fazer tudo libertar fazer libertação cura interior tudo mas depois que termina tudo isso você tem que fazer cantar uma musiquinha e tentar começar a entrar nos silêncios sempre sempre se exercite no silêncio e use o dom da profecia comece a profetizar na tua vida na vida dos teus filhos um caminho novo um tempo novo use o poder de você acalmar essas tempestades Jesus falou que ia nos dar poder maior do que ele pra fazer coisas maiores que ele fez então nós você tem o poder e você tem o dever de você gritar assim não gritar ordenar né pra essa tempestade ou pra esse vento impetuoso pra que eles silenciem se calem em nome de Jesus porque é por ele que nós fazemos isso a oração é assim e pra terminar assim você vai entender sempre que você termina a oração nunca deixa de pedir duas coisas você tem que se consagrar a nossa senhora e a Jesus e depois você tem que abençoar última coisa a gente sempre encerra todas as orações repara que na novena eu sempre encerro com o que? com a benção eu não sou padre eu não sou sacerdote mas eu posso clamar a benção qualquer um de nós pode nós leigos podemos clamar a benção eu não abençoo vocês eu clamo a benção que Jesus através da intenção de nossa senhora que Deus pai todo poderoso derrame a sua benção pra nós então nós juntos que se chama comunhão dos santos que a gente reza no creio nós clamamos juntos como igreja com os santos com os anjos Senhor abençoa agora este momento meus irmãos quem está fazendo essa novena quem está rezando então a gente abençoa a gente clama pra que Deus derrame a sua benção e Deus derrama então da mesma maneira você vai abençoar e você também vai dizer se você está rezando pelos teus filhos você vai dizer eu abençoo você também com minha benção materna é muito forte isso é poderosíssimo nunca deixe de abençoar no final de toda oração que você fizer independente qual for a oração terço qualquer coisa abençoe no final se consagre consagrar é sinal de pertença e depois você vai abençoar uma das coisas bonitas é quando a gente começa a exercitar essa via mística o Espírito Santo vai te levar e outra coisa o que é se deixar conduzir pelo Espírito essa oração ela não tem uma fórmula ela não é uma forma orar pelos filhos é estar sempre atento aquilo que o Espírito Santo vai te indicar a você fazer tem vezes que você vai chorar tem vezes que você vai impor a mão sobre a foto deles ou sobre eles e o Espírito Santo vai dizer reza para expulsar um demônio tal ou espírito tal o Espírito Santo vai te indicar reza para curar isso na vida dele ou dela você tem que se deixar conduzir o Espírito Santo vai te mostrar com a área da afetividade da mentalidade do passado da gestação de onde for que está ferido no teu filho porque a partir de agora a partir do dia de amanhã a gente vai começar a falar sobre o mapa da vida dos teus filhos a gente fala sobre isso na oração você vai começar a escrever outras coisas agora nós escrevemos a árvore escrevemos aquelas três colunas as doenças espirituais emocionais e físicas e a gente começa a esquadrinhar de uma maneira diferente a vida dos nossos filhos porque isso vai ajudar muito na vida deles e é uma coisa que você não para de escrever nunca como assim você começa a perceber ah digamos meu filho digamos hoje dia 16 dia tal de tal mês ele caiu da bicicleta se machucou chorou muito você nota aí caiu da bicicleta chorou muito exemplo né uma coisa que marcou aquele dia aquilo talvez gerou medo nele insatisfações tem sentimentos ao redor daquela imagem ferida que talvez tenha consequências talvez ele não vai nunca mais querer andar de bicicleta talvez ele vai ter medo de velocidade eu não sei eu rezo por tantas pessoas que tem tantos traumas na infância de cachorro de bicicleta de altura de não sei o que a gente tem que orar por tudo porque isso vai se expandindo no coração da criança de uma maneira assustadora principalmente nos tempos de hoje como o medo tem se alastrado no coração dessa juventude o vazio e o medo eles não parecem mas eles tem medo de tudo por quê? porque eles não tem resiliência como eles tem muita informação pela internet não formação informação que acontece isso faz mal isso acelera de tal maneira o cérebro deles a imaginação deles que eles não tem tempo para parar eles não tem tempo para sofrer e isso eles vão se deparar lá na frente quando eles crescem na juventude começa a se manifestar aí eles acham que não tem mais jeito tem que tirar a vida tem que não sei o que tem que não sei o que aí se sentem vazios deprimidos depressivos por quê? porque não tiveram essa resiliência isso não sou eu que falo isso é a psicologia mesmo que fala mas você repara isso na vida mesmo isso é um fato e são coisas que eles não estão tratando e nós também pais não estamos tratando neles a afetividade a sexualidade tudo eles estão esse mundo está enxovalhado eles veem toda sorte de bobeira no youtube nesses lugares todos então não se engane você eles estão vendo um monte de porcarias nos filmes de terror nas coisas e que estão mexendo com os sentimentos deles e está mexendo eles às vezes não reparam mas está mexendo em qualquer propaganda que ele vê já está mexendo incentivando ele para fazer alguma coisa repara nas propagandas livros propagandas jornais internet geral tudo jogos jogos de computador jogos de playstation essas coisas todas qualquer tipo de jogos tudo está mexendo com eles as tatuagens os modismos as modas sensuais e tem muitos pais que estão aplaudindo isso e fazem tudo isso para agradar o filho e não tem nenhum filtro os pais deveriam ser o que tivessem o filtro mas não tem o filtro e o filtro é necessário é necessário dizer não olha inclusive faz parte da tua oração isso você vai ter que louvar a Deus o teu louvor pelos nãos que você recebeu é tão importante esse não que Deus Deus nos ensina Deus nega tanta coisa para a gente Deus nega muita coisa para a gente Deus quer te ensinar Deus quer me ensinar a gente não depender da carne das fragilidades do homem a gente depender somente dele eu espero que vocês entendam isso porque isso é fundamental quando a gente entende isso a gente vai ser igual a essa mulher que lavou os pés qual é o ato maior de lavar os pés de Jesus ela se entrega totalmente ela não tem coragem de expressar uma palavra porque ela já se sente condenada ela já se condena a sociedade condenava ela todo mundo condenava quem é a única pessoa que não condena ela é Jesus Jesus olha como Jesus aquelas palavras Jesus devem ter curado ela imediatamente ali quando Jesus protege ela elogia ela olha essa mulher recebeu ali uma graça ela muda ela se converte porque ela encontra o amor a misericórdia é isso que nós vamos encontrar em Jesus por isso busque ele na oração nessa oração mística você vai encontrar com ele e você vai se apaixonar porque você vai encontrar esse amor essa misericórdia esse não julgamento e você vai passar a entender tantas coisas essa via mística vai te abrindo tanto o coração e a alma e os olhos que você vai enxergar as raízes a natureza das teus feridas porque alguém te atacou tanto porque tua mãe fez isso teu pai porque teu irmão tua amiga tua tia você vai entender muita coisa e você vai poder orar por eles e enxergar e crescer com isso é muito lindo tá bom glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém vamos fazer agora a parte da oração propriamente dita prepara teu coração abre tuas mãos em nome do pai do filho do espírito santo amém tão bonitinho quando a gente chama os anjos vamos orar pelos nossos filhos hoje também nesse dia da novena no quinto dia tão bonito a gente clama os arcanjos os anjos para protegerem os teus filhos pede assim para os teus filhos são miguel são gabriel são rafael rogai por nós protegei-nos e guardai-nos guardai nossos filhos o meu filho você que quer engravidar pede assim para são rafael o arcanjo da cura aquele que levou tobias para ser curado apareceu para tobias tão bonito a gente pede a gente pede agora para são rafael curar você que está doente também qualquer tipo de doença olha essa oração bonitinha são gabriel com maria ele apareceu para nossa senhora são rafael são rafael com tobias são miguel com todas as hierarquias abri para nós esta via esta via da graça amém ó maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós acende tua vela pega teu papelzinho vamos apresentar nossa senhora porque essa novena ela é mística porque ela traz a presença de maria nós sempre rezamos quem vai fazer a novena das mães que oram pelos filhos tem que pedir a intercessão de nossa senhora e muita nós oramos para ela a mãe da esperança nossa senhora a nossa intercessora aquela que nos ensina vamos pedir agora a mãe rainha dos anjos augusta rainha do céu altíssima soberana senhora dos anjos vós que desde o princípio recebeste Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de satanás nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios os combatam por toda parte reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo quem como Deus diz assim quem como Deus ninguém como Deus São Miguel santos anjos e arcanjos defendei-nos e guardai-nos oh boa e terna mãe vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança amém oh mãe de Deus diz para ela enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo amém pedindo a São Miguel Arcanjo para nos proteger agora para proteger teus filhos querido São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém você sempre quando você for orar todos os dias da novena a gente pega a árvore pega se você quiser pega a tua árvore ou se não você tem que impor sempre a mão sobre tua árvore e rezar essa árvore que precisa da cura precisa do sangue de Jesus impondo a mão sobre a nossa árvore a gente fala assim Senhor Jesus eu não sou digno de que tu venhas a mim inclusive quero te pedir perdão Senhor por todos os pecados dessa árvore pecados que eu também não falei que eu desconheço pecados Senhor Jesus que feriram teu coração que afastaram a graça de Deus da nossa vida da nossa família eu quero te pedir Senhor que na tua misericórdia pelo teu sangue sejam religadas agora a nossa família os caminhos as vias da graça a nossa família queremos te louvar sempre te conhecer e experimentar esse amor faz uma obra nova faz um milagre nessa novena te entregamos nossos pedidos todas as pessoas que estão pedindo oração entregamos os doadores que nos ajudam a manter essa obra em pé quem tem mandado orações também quem tem rezado e trabalhado nessa obra o vim de verde quero entregar as pessoas que nós estamos orando milhares de pessoas que mandam pedidos pela internet que Deus atenda os seus pedidos que Deus faça milagres curas extraordinárias na vida de vocês nas nossas vidas e pede assim comigo agora abre tua mão e diz ó mãezinha você que é nossa intercessora nessa novena nessa novena santa mística queremos pedido intercessão poderosa para que o vinho novo faz da nossa vida o vinho novo esse vinho da alegria que a nossa vida seja repleta de bênçãos a vida dos nossos filhos sejam abençoadas as suas lutas suas dificuldades doenças sejam curadas que eles sejam livres abençoa os nossos filhos que nós estamos orando nessa novena poderosamente que eles sejam abençoados diz assim pela minha autoridade materna e pela tua autoridade sim eu que eles sejam abençoados amém levanta tua mão para o céu e diz com tanto carinho para esse Deus que ele acolha teus filhos tuas orações as tuas lutas diz para ele assim pai querido pai de amor te entrego tudo que eu tenho tudo que eu trouxe aqui nessa novena faz um milagre uma obra nova pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós senhor o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal nós rezamos hoje pelo quinto mês da gestação tão bonito isso o quinto mês da gestação e também o quinto seria o o quinto da o quinto a quinta genealogia a quinto a gente vai rezando ao contrário na realidade nono oitavo sétimo sexto quinto é estamos no quinto no quinto ou no quarto eu não vou lembrar agora nós temos mais quatro então o quinto estamos certinho no quinto e que a gente possa orar agora para que o senhor derrame a seu sangue venha lavar a nossa árvore genealógica venha lavar a nossa gestação a gestação nossa e dos nossos filhos e não se esqueça que nessa ave maria agora que a gente vai rezar que nossa senhora pegue a tua gestação e abençoe desde a tua gestação também aos teus filhos a gestação dos teus filhos e a tua gestação abre tuas mãos ou abraça teu peito e diz assim ó mãezinha abençoa agora impõe as mãos sobre a minha gestação e sobre a gestação dos meus filhos ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora nesse instante e na hora da nossa morte amém glória ao pai ao filho ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém vinde espírito santo poderosamente enchei os corações dos vossos fiéis acendei neles o fogo do vosso amor enviai senhor o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra renovareis nossa árvore genealógica renovareis a nossa vida a vida dos nossos filhos amém bota a mão no teu coração diz assim ó maria minha mãe tu que fostes concebida sem pecado arrancai de jesus os milagres as graças que nós precisamos as graças para nós para os nossos filhos e para as pessoas que nós estamos orando e intercedendo nessa novena eu confio em ti mãezinha rogai por nós mãezinha santa mãe de deus amém queridos arcanjos são miguel são gabriel são rafael e o nosso anjo da guarda os anjos da guarda dos nossos filhos roguem por nós protejam poderosamente precisamos da intercessão de vocês são padre pio santa rita de cássia santo antônio nossos santos baluartes roguem por nós amém que nessa novena da mães que oram pelos filhos aos pais que vocês exercitem o poder da oração paterna e materna vocês são autores tem autoridade espiritual usem essa autoridade não se acanhe não tenham medo a oração Jesus através da oração pode tudo a tua vida vai mudar temos que nos tornar pessoas de oração pessoas orantes e sair da superficialidade mergulhar fundo vamos ver se amanhã começamos a tratar um pouco dos dons espirituais pelo menos alguns dons que vocês precisam mães usarem diariamente para vocês curarem libertarem os seus filhos a sua casa a sua família amém vamos cantar a consagração a nossa mãezinha querida se você puder fecha teus olhos diz pra ela oh minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração diz pra tua mãe consagra a voz meu sol e os meus ouvidos minha boca tudo 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 o que sou desejo que a voz pertença incomparável mãe guardai me defenda em mim como um filho e propriedade vossa amém como coisa como coisa e propriedade vossa amém é uma música muito antiga mas ela é muito bonitinha porque ela mostra que você tem valor quero cantar pra vocês mulheres que vocês se deem valor vocês são filhas amadas de Deus e poderosas mulheres de Deus quero que valorize o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor mexer seu complexo interior dizendo as vezes que não é ninguém eu venho falar do valor que você tem eu venho falar do valor que você tem olha que bonitinho ele está em você o espírito santo se move em você até com gemidos inespremíveis inespremíveis daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você por isso levante e cante exalte ao senhor você tem valor o espírito santo você tem valor o espírito santo se move em você você tem valor o espírito santo se move em você Aí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte o Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Creia nisso Você tem valor O Espírito Santo se move em você Abre tuas mãos Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Nossa Mãe Poderosa, aquela que esmaga a cabeça de Satanás Pela intercessão de São Padre Pio, São José Todos os santos baluados Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Usando da autoridade de você, Mãe Diz assim, pela minha autoridade materna Eu abençoo meus filhos, minha casa, minha família E que tu, Senhor, nos abençoe nesse momento Com essa benção de milagres De cura, de libertação De cura de geração Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Daí você pode, então, perceber Que pra ele algo importante é você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem valor